Bom dia, meus amados amigos, aqui é Val Santana e hoje vem começar o quarto dia de treino mas antes, ó, minha primeira alimentação uma laranja uma fatia de pão e uma banana tá vendo como a gente diminui, vai diminuindo aos poucos e o resultado vai começar a chegar só você olhar pro meu rosto como tá mudando e meio dia hoje eu vou comer um pouquinho porque ontem eu tirei uma da refeição e hoje eu tenho que repor a que ficou, tô ontem e amanhã à noite amanhã à noite não a partir de hoje, depois da minha última refeição é de 24 horas, só vou voltar a me alimentar só na hora, depois das 7 horas da noite de sexta até as 7 horas da noite de sábado depois do treino aqui eu falo pra vocês ó, o treino que eu vou fazer provavelmente eu vou queimar de de 1500 a 2000 calorias e essa alimentação aqui pode ter certeza que ela não tem nem 700 calorias eu aguento mas eu já tomei meio litro de água água é alimento também nunca se esqueça disso daqui a pouco eu confesso com vocês mais Fala aí galera acabei de terminar o treino deu 40 minutos à tarde eu vou tentar fazer mais 30 minutos aqui em casa antes do pôr do sol e ficar depois das 8 horas de juro até as 8 horas de sábado que vem que eu vou fazer 10 km ou uma meia maratona se liga, a tarde eu te conto como é que foi o treino de hoje e agora descansar pra meio dia se alimentar com bastante verdura e legumes e feijão até mais Fala galera vou te mostrar hoje o que vai ser o meu almoço uma batata doce uma cenoura cozida uma salada de cenoura crua nada de cozida com casca e tudo e duas conchas de feijão à noite eu te mostro o que vai ter até mais Fala galera treino terminado o dia deu uma hora e vinte de treino dois treinos graças a Deus agora vou fazer o pôr do sol e logo depois eu vou jantar só hoje só vai ser só legumes não vou comer feijão vou comer alface beterraba abobrinha e e repolho e umas gotinhas de limão só e só vou almoçar só vou comer amanhã esse mesmo horário quinze para seis quinze para sete e aí eu volto a é a me alimentar sabe que todo sábado é um junjun completo vinte e quatro horas começando agora até amanhã não se esqueça de se inscrever no canal apertar o sininho deixar o seu comentário aperta o like faz aí pelo menos um minuto para que eu possa ter quatro mil horas até dezembro para que o youtube comece a monetizar os meus vídeos obrigado e um bom final de semana para vocês aí até mais